Olá pessoal, e olha a extraordinária em cima da Paulinha pra mais um vídeo aqui, pegando a visão hoje Nos tanques De seu Joaquim Fabilício, mais uma vez Eu já fiz vídeo nesse tanque, mas só que hoje Vai ter participação especial da minha tia, da minha prima, da minha sobrinha E Do namorado dela Que vinha diretamente lá do Jardim São Luís, e a gente vai dar uma voltinha E vocês estão convidados para pegar a visão junto comigo, pessoal Vamos que vamos, pegar a visão e sentir a pressão Que a Paulinha está toda bela hoje, olha, menina Como ela está extraordinária em cima, olha o batom dela Gostaram? Vamos ver como é que está esse tanque O sol está quente, Rá Maria, mas a gente vai pegar a visão Bora pro vídeo? Então gente, mais uma aventura Tomara que não tenha cachorro hoje A Heloísa Se prepara, porque se tiver cachorro hoje É boa, é grande Estou pegando a visão Aqui A aventura A força de vontade dessa menina é grande, olha Subiu essa ladeira enorme Luana É pra ajudar, né E a gente vai ver como é que está esse tanque hoje Porque eu dei uma passadinha lá outro dia, mas já faz bem tempo que eu não fui Tinha Mas a última vez que eu fui só lá, eu não fiz vídeo não Mas estava pouca água É porque, por causa do sol Porque é ressecando Vai sumir na água, como é que você chama? Evaporando Evaporando, é isso mesmo Com a palavra certa E raios está com esse pau pra quê? Que raios está com esse pau pra quê? Tu se lembra, Heloísa, que eu pegasse o cajado? Onde você estava com o cajado? Pau 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 Ai, ai Gente, o sol está tão quente aqui 60 graus, né, irmão? O que? A cabeça O que está gravando já? Estou a tempo Ô, mulher Ai Está cansada A pessoa no sol está aqui, desce e agarrada E com essa bruxa, Helo Cadê a cobra? Aonde? Olha, gente, o tamanho dessa cobra Mentira É uma mangueira pra Guaspalma Vera Pula pra cá pra andar no sol Corre Manuela, pera Olha essa ladeira que nós vamos subir Vixe Maria Que ladeira Diretamente Do jardim São Luís Para O sítio volta desse Sabe o que eu vi hoje lá embaixo? Aonde? O zibuzinho novo Ah, eu botei mais uma vez, né? Mas já botei cabra não Olha aí, ó Olha, gente, o tamanho dessas criaturas Lá no teu sítio não tem, não? Tem, não Olha Tá faltando chuva Elas crescerem Gente Olha o tamanho dessas caixas Mas falta, meu amigo Salgada? É, é engorda mais Você Você Vamos tomar banho aqui Mas de onde que tira a salgada? Que vem disso? Quando estavam O salgado estava ligado O salgado é pra cá Só que como Quebrada ali Escuta, gente É, é porque tem Tem assunto que já é salgado mesmo Por quê? Por causa da terra, né? É, eu acho que é a terra Porque esse Ali quando Esse de papai não é tão doce Era salgado Quase que Quase que os bichos Quase que os bichos nem tomaram Tomaram porque só tinham ela mesmo É, não tinha outra, né? Mas eu acho que é por causa da terra já Aqui não tem água doce não É difícil É beber água Agora vai vender mais pra daria Meninas Como é que vocês estão se sentindo no sacante? Hoje Nós estamos sentindo poderosas Ao lado da pauta Eloísa está apagando fogo com esse casaco Estou não Não? Você que estava chamando A mais que queria vir Já está arrependida E se fosse pra ir pra serra? Gente, olha o tamanho dessa ladeira Onde a gente vai? Ladeira misericórdia Se vai pra um lado é a ladeira Se vai pra outro é a ladeira Não, mas é assim Ai que coragem que eu estou Jornando só aqui Né, Luísa? Olha gente Vocês estão vendo essa medida aí Essa menina tem vários talentos Um dele é cuidar das unhas Gente, ela cuida das unhas Faz as unhas em gel O que mais? Maquiagem também, mãe Maquiagem, ela faz uma maquiagem linda Se você está pensando em casar, procura a Eloísa Olha gente, o que é isso? O que é isso, Tia Luzinete? Essa fruta Ah, eu também conheço Nunca vi não Nossa, o seu exato está cheio mesmo Tá, vamos lá tomar banho? Bora Ó, Sude Pra tomar banho aquele lá, legal É mais melhor do que o de papai Porque ele é espalhado Ai, então vamos Doando aqui a lagoa Eu também acho melhor a lagoa Agora a lagoa só tem lama, não? Não, vamos Mamãe falou que tem uma parte que é lama Mas outra dá pra tomar banho Ah tá Doando aqui a lagoa Doando aqui a lagoa Conversa de Noem E aquele ali, quem foi já naquele ali? Ah, aquele dali é desde aí Falando assim, nós ia direto Sim Engraçado que antigamente Tia Luzinete, só juntava a mãe e nós Ia tomar banho Hoje tem o açude, ninguém toma Ninguém toma banho, né? Ninguém quer, não sei porquê Nós saímos em todas as carreiras Pra tomar banho no açude, só usaram Era É aquela coisa quando a gente tem Que dá valor Quando não tem que Olha essa história Como ficou boa Bem feito Que fofo Ficou bom assim Quem aqui gosta de catolé? Olha lá o pé Manifestei Oi Paulina Ei E pra entrar ali no cumpadre? Como é que faz? É por ali por baixo A casa caiu, não foi ou não? Caiu Tem pasteia? Foi Voltar lá A Maria Maria Maria? Tô sabendo disso agora Olha gente Ali eu desço Pra ir pros meus filhos Tipo aqui, desse lado O Paulina Ô Paulina Isso aqui é Pitumba Não Tá parecendo Isso aqui? Mas Tá parecendo com Pitumba Mas tá diferente Acho que meio que tá parecendo Eu acho que é Pitumba Eu acho que é Pitumba Só que tá dando flores Tá É por aqui Aí ali ó Eu desço lá por cima Pegando como aí ó Tentar pressão Tentar pressão Que isso aqui Paulina Oi Muita isso aqui Culpinho É Muita isso aqui Muita isso aqui Muita isso aqui Muita isso aqui Olha aí ó A casinha do Culpinho Me dá nada Se você pegar e tirar uma lenha Até se levar pra casa Ele passa pra dentro de casa É De fim dela comendo os caibos É como estão com o coragem caiu ali só que não tem mais não já morreram olha o peço no caju já tem um peço porque caju não tem o que? a caixa do terramin o que é isso? a caixa do terramin ela está dizendo que ali é a casa do terramin aquela é a casa do terramin? aquela com buraco é do terramin também? não é aquela aqui não aquela lá aquela do buraco é a casa do terramin que caiu é da gente aqui é ali que a gente vai ver os barreiros mas é dele ainda? vamos lá entrar para ver primeiro nós vamos para aqui será que é a que a gente passa? não tem que dar uma volta vai vai ele vem direto aí cuidar dessa jumentinha tem uma jumenta aí? a jumenta está amarrada onde? olha lá vou botar a rael para subir na jumenta e ver se ele dá uma carreira nela tem até bravão ela te olhando lá isso aqui era trapiá Deus me livre o que que é isso aí? isso aí tem gostinho que é aquilo olha gente como é o nome? trapiá? trapiá que não me estranhe segue em frente a gente tem bem que eu estou de calça mas não as minhas belas pernas ai ai mas você não quer que esse cajado? ai já febrou também ela vai bater no cajado tudo que quiser o cajado só é mais que não vinha algum bicho oi 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 os oi oi e E já achava rinho, imagina lá de baixo. E a gente vinha para achar aquelas baixas. E a Maria vinha também? Maria era eu e Maria. Primeiro era mãe, depois que mãe ficou doente era eu e Maria. Ixi, e depois ele era na cabeça. É, e aí a gente vinha para lavar e esperar secar. A senhora ia de lá que hora? Eu vou falar, corra. Chega em casa nos 9 horas ou 10 horas? Mais tarde. E tinha que esperar lavar toda a roupa, secar e qualhar. E tinha que esperar secar também para levar? É, mas é difícil. Aí já não saiu aqui no caso. Mas não tinha comida. Ai meu Deus do céu. Olha, ainda tem água. A senhora, eu se lembro qual era o lugar. E vocês cuidam para não escorregar, porque aquele pico é muito fundo. Esse aqui é o maior piso. Isso daí, ó. Se sair dentro, não tem que lançar não. Não dá nem para não tirar. É fundo porque é um buraco enorme. Ele é fundo. Olha, está vendo a louca dele aí? Isso é tão fundo. Não vai não, eu quero muito fundo. Deixa ele. É muito fundo isso aí. Se você cair dentro, você tirou a sua colinha aí. Porque nós não conseguimos tirar não. Ainda se nós tentassem para a fundura. Mas não, eu não vou cair não. Não, mas se você for para perto, faz medo de escorregar. Era aqui que a gente lavava. Oxe, a gente lavava aqui também. É, assim. O sol quente. O que é a sombra? De coca, não era? De coca. É, Paulinha. E eu tinha nada para oferecer. Aí a gente cortava a caminha lá para a tia Santina. Por aqui, não é? Para a tia Luísa. Ah, aqui. Aí ia comer manga. Ia comer manga que tinha lá. Aquelas mangas rosas. Eu me lembro dela. É, exatamente. Tia Luínez, saia o quê? O quê? Agave. Agave. E aquele outro que é primo do Agave, não é? Olha como eu vou cá. Ninguém mexia, cara de bebê. Era do seu Fabrício, dona Zabé que falava. Olha, hoje tudo abandonado. Era o maior besteiro para ninguém mexer. Era nada. E nem escorreu nem um pouquinho de... Esse aqui é fundo também? É raso. E nem escorreu nem um pouquinho de sabão. O mais fundo que tem aqui é aquele. Esse é o nada do Rael que está fazendo ali. A gente tem um pezão de embu, cortaram, foi esse pé de embu? Foi. Cortaram o pé de embu. E ali ainda tem mais outro, né? Por ali por detrás? E o outro está brincando que nem criança. É, dizia a dona Zabé que não podia mexer não, que era de meu pai. O meu pai foi embora e não levou. O que vocês acharam, gente, desses tanques? É um bichão de baixo. É. Cobra. Vamos ver aqui, senhora não viu aqui, ó. Ela viu já. Ah, não. Dá mal a luna ficar aqui tomando um bronze. É, não é bom? É. Ai. Dá para tomar um bronze por aqui. Nesse lugar esquisito, hein? Aqui fica rapidão. Nesse lugar esquisito, hein? Aqui fica tudo menor, né? As águas tudo suja, ninguém cuida mais. Não. Só tem a coisa. E aqui também tinha o pé de imbu, né? Era de uma espela ali, ó. Agora esse daqui também é fundo, viu? Qual? Esse eu me lembro. É? É. Ainda tem uma louca para baixo. Tem. E esse daí eu não sei não. Se ela vem para cá. E só lavava aqui, era o poquinho. E esse é o bichinho ali, com o meu nome? É, porque nós não podíamos nem para cá. Nós o bichinho era do... Pode dizer, não sabe? Não podia nem para cá. Ali tem um pedinho burro. E ali parece que tem uma eutãs. Não sei ali atrás. Não sei se tem uma eutãs tiradas aí de cacadinha. Vamos ver o que é que tem aqui. Isso aí é de fazer as coisas de caçoada, né? Não. Aquele cipó. É, mas aqui a gente tem que pegar as coisas debaixo e ela ficará para brincar. Ah, aquela que esquenta. É. Né, louca? Ah, oi de boi. Chama isso de oi de boi, né? Olha, gente. Você se lembra dessa brincadeirinha? Eu tinha uma raiva disso, que os meninos ficaram me queimando. Isso aqui, se você na pedra assim, esquenta, viu? Não é aquele que o menino disse que estava no dia de ano. Esquenta demais. É, passa na pedra e depois bota na pessoa, vixi. É quente. Não inventa não, Lu. Eu posso perder tempo esquentando a pele de ninguém? Olha, é porque está lá muito roçando, dá para sacanagem. Que vento. Estrada. Para brincar. Olha aí, ó. Aí tira essa casquinha nele, Lu. É. Esquenta na pedra. E fica só... Dá uma lacinha na pedra. Aí se você tiver raiva de uma pessoa, esquenta nela e ela sai correndo. É, não esquenta. Antigamente era naquinha, assim, negocinha aqui. Antes era assim, né? Vamos embora, gente. Eu quero passar ali na... Bora. Mas fica assim, vamos embora. Eis que o passeio não acaba porque tem gente que olha tudo que vê. Porque é esse pau que está ouro. Sabe quando a pessoa nunca viu nenhuma coisa na vida que vê? Olha. Olha. Está ouro, Bambi. Deve ter água. Olha. Eu acho que é uma pedra, não? Eita, botija. Eita, gente. Vamos cavar. Olha, gente. Escuta só o barulho. Eita, os bufos. Eita, os bufos. Eita, os bufos falam. É ouro. Isso é coisa de medo. Como se fosse ouro. Oh, Rael. Vamos ver se nós cavamos. Eu, Tu e Luana. Só para ver onde está. Para dinheiro. Para ver se a gente... Já tem aqueles aparelhinhos aqui? Mesmo aqueles aparelhos que a gente vê. Não é, Luana? Vamos que... Vamos embora. Está na live? Não é live não. É um vídeo. Uma botão. Live não pode. Porque... Gente, a gente vai agora lá. Na casa de... Tô na lenda. Olha o sanguíneo. Esse lenda já era, né? Isso é paia. O que é paia? O que é paia? O que é paia? É os bichos que foram. Ele já secou a paia. Aí a paia se faz o que? Vamos ver como é. Os bichos. Sabe cá? Os bichos boi. Os veias. Os veias. Mas aí ele vem e tira tudo junto. É. Esse que a gente vai lá e depois a gente volta de novo. Olha que pedra miúda. Se a pessoa lá vai escorregando essas pedras. Escorregou numa pedra já era. Oh. Olha só. Várias gente. Lindas caminhadas. Deixa aqui no cantinho. Depois a senhora pega. Tio Luzmetto. Deixa ali no cantinho. Depois a senhora pega. Daí vai lá embaixo na casa da senhorinha. Não. Daí vai pra ali. Depois a senhora vai pra um lugar mais distante. Ah. Entendi. Bota aí ó. No chumbo. Mas ali a terra é de quem ali? Mamãe. Papai. Essa pedra aqui? Não. Essa pedra não. Essa pedra tem dono? Essa pedra aí tem dono. O novo proprietário mora na rua. Nós, nós é tierdeiro. É. Só que aí foi morrendo, morrendo. Agora ninguém usa mais não. Mas ali a gente pode usar. É? Pode. Mas na época de você? Sim. Seu Joaquim. Joaquim foi a milícia. Aí ele deixava. Não deixava não porque era tierdeiro. Todo mundo podia usar. Mas aqui tipo assim. Todo mundo usava porque é tipo aquela coisa. Deus mandou água para todos. Aí eles deixavam usar. Tem aqui já público isso. É. É muito bonito. Meu Deus. Deixa eu ver o que é que ele vai ver ali. Espera aí. Meu Deus. Tá dizendo vai para onde o mato vai? Vamos levar essas pedras. Porque lá faz dinheiro. Não. Essa pedra é fia. Vem com a cobra. Ah, meu Deus. Tem umas pedras mais bonitas do que essa. Aqui não tem que ilustrar. Tem umas rosinhas. É brilhinha rosinha. Não dá para levar não porque o avô. tem um avião assim muito feio. Mas quem vai levar pedra em avião? Meu Deus do céu. Vamos pensar que é outra coisa. Olha o tamanho. Vou falar que tem. Tem mais bonitas. Tem umas rosinhas, umas branquinhas. Uma transparente. Não é não? Não é não? É. O Paulinho. Quem está tomando para cortar o filho dele? O filho. Ah é. O Ziel. O Ziel. Não era o seu Luinho? A galinha. É a melhor lenha que tem. Nem merendo. Não é? É? É. Eu acho que é bom não sabe o que. É porque quando você abana ele vem muito para a sua... Mas é bom. E anjique, só que anjique você quando as próprias cimentou... É, catinheira sabe o que fazia para botar as galinhas nela? Era. Para deitar. Era. A folhinha dela não era? É. Aí quando estava um cafunchinho... Vixe. Que lucineta, você já ficou agoniado com o cafunchinho? Mas ali já era um lugar como a gente ia fazer farinha. Vixe, sem dúvida da pessoa. Vem cá, uma coceira que dá. Uma coceira da molecha o cafunchinho. Não, e uma vez eu não sabe a onda ali naquele... Aonde nós fazíamos o seguinte. O Beethoven. Chega Beethoven! Beethoven! Chega! Olha Beethoven! Coisa boba da mamãe! Viu se malinha, mamãe? Viu se malinha? Que alegria da mamãe, meu Beethoven. Oh, missão de mamãe. Olha, gente, a alegria dele me vendo. Olha, gente, a alegria. Ai! Beethoven! Coisa boba da mamãe! Espera aí, gente, que o cachorro está aqui todo feliz comigo. É porque ele ficou aqui, eu dei ele que eu não podia levar. Olha que felicidade. Olha que lindo ele. Nossa, como está feliz! Para, Beethoven! Agora! Vai para casa! Vai! Para casa, Beethoven! Beethoven! Meu cachorro, que eu fui... Eu fui para a rua e deixei ele com o vizinho aqui. Dei para ele cuidar. Ele não pode me ver que ele já fica todo feliz e corre. Olha! Que lindo, meu Beethoven! Olha, gente, que lindo ele! Não é? Felicidade dele, olha! Ai! Estou feliz que ele está tão lindinho! Gordinho! Está lindo ele! Está vendo? Meu Beethoven! Encontrei com o Beethoven novamente! Depois de vários anos, né, Beethoven? Eu peguei ele pequenininho. Olha que lindo, Beethoven! Eu não posso fazer nada! Ele volta! Tchau! 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 Gente! Isso aí foi mais um vídeo aqui... Caminhando com a minha tia! Minha sobrinha! E minha prima! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.